Olá pessoal, aqui fala Bruno Caso Riro e hoje eu vou falar com vocês do Diário do Rio sobre o nosso transporte do Rio de Janeiro. Fica ligado! Eu tive nessas últimas duas semanas em viagem, até gravei menos vídeos e escrevi menos artigos para o Diário do Rio por conta disso. Eu tive em viagem a trabalho na Alemanha, na Espanha depois e em Marrocos. Fiquei 15 dias fora. Mas pude observar algumas coisas das cidades que eu visitei Berlim, Sevilha e Rabá em Marrocos e comparar com o nosso Rio de Janeiro. Eu acho que o principal que a gente deve fazer quando a gente visita um outro país, um lugar mais desenvolvido é nos perguntar por que a nossa cidade, por que o nosso país não pode ter isso aqui? Por que não pode ter essa qualidade? Por que não pode ter essa prestação de serviço? Em Berlim, por exemplo, todos os subúrbios são conectados à cidade com enorme qualidade, com conforto, com trens rápidos, pontuais, seguros, climatizados. Por que é que os nossos subúrbios, a Zona Norte, a Zona Oeste, a Baixada Fluminense, Niterói, por exemplo, não podem ter uma conexão com o centro do Rio de Janeiro que tenha esse conforto, essa segurança e essa pontualidade? Pode parecer uma coisa de outro mundo, que só nos países desenvolvidos pode acontecer, mas se tivesse vontade política, seriedade, ética na gestão pública, nós poderíamos ter esse tipo de serviço. Também em Berlim, o metrô é uma rede. Ele se conecta com diversas integrações entre diferentes linhas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um linha 1. A linha 2 emboca na linha 1, a linha 1 emboca na linha 4. Por que é que a gente não tem a linha 2 e a linha 1 se integrando na Estação Carioca, como era o projeto original? Por que é que a gente não tem a linha 4 e a linha 1 se integrando na Gávea e a linha 1 continuando depois da Gávea, fechando o circuito, conectando com o Uruguai? Assim, as pessoas da Grande Tijuca poderiam chegar na Zona Sul sem ter que fazer aquele U passando pelo centro da cidade. Por que a gente não tem como em Sevilha um sistema de ônibus que escoa rapidamente as pessoas que saem de grandes eventos? Eu fui assistir um jogo de futebol em Sevilha, Betis contra Vila Real, e todas as linhas de ônibus que passavam pelo estádio tinha uma enorme quantidade de ônibus adicionais, que ficavam parados, esperando os torcedores saírem para poder escoar as pessoas rapidamente, com conforto, com segurança. Quando a gente tem um jogo no Maracanã, quando a gente tem um jogo no Engenhão, por que isso não acontece? E Marrocos? Você poderia imaginar, poxa, mas Marrocos é um país menos desenvolvido que o Brasil, será que tem alguma coisa para aprender? Pois bem, Marrocos tem algumas grandes cidades, Tanger, Casablanca, Rabá, Marrakech, todas elas são conectadas por um bom serviço de trem. Você pode viajar entre todas elas de trem. E as ruas das cidades? Não tem um buraco. As estradas, um tapete. Como é que pode o Brasil, o Rio de Janeiro, que tem uma arrecadação muito maior do que o Marrocos, não ter essa qualidade nas estradas, não ter essa qualidade no asfalto das nossas grandes cidades, principalmente do nosso Rio de Janeiro. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Entender que falta vontade política, falta um combate à corrupção, falta um trabalho cego da Secretaria de Transporte, tanto do Estado quanto do município, para que o Rio de Janeiro possa aprender com essas experiências, essas inovações que existem em outros países, que poderiam tranquilamente ser trazidas para cá. Não é nada anormal, não é nada caríssimo que nossos impostos, que são muito altos, diga-se de passagem, não possam arcar. Falta o Rio de Janeiro trabalhar com seriedade para que o nosso carioca, para que aqueles que moram nos municípios da região metropolitana, possam ter um conforto, a qualidade de vida e a rapidez nas viagens que as pessoas dos países envolvidos têm. Nós temos, além desses vídeos, o Diário do Rio, lives no Facebook toda terça-feira, e todos os nossos vídeos se tornam podcasts que você pode escutar a qualquer momento. Eu sou Bruno Casorriro e convido você a consumir os nossos outros conteúdos do Diário do Rio. Um abraço. Quintino, essa é para você. Eu estou aqui em Rabá, na Universidade Internacional de Rabá, no Marrocos, e estou no ônibus. Sendo assim, eu subi no ônibus em Marrocos. Socorram-me! Subi no ônibus em Marrocos. Um abraço.